Hoje eu vim contar pra vocês a experiência que eu e meu marido tivemos com ele usando o produto Honeycap. Há muito tempo que meu marido passando por algumas dificuldades na hora da relação, que é a ereção, tava assim bem pra baixo, o pênis não subia, então tava aquela coisa ruim, péssima. A gente que é casado, querendo ou não, a gente tem que ter o nosso momento, a gente tem o momento da nossa relação, ter uma relação saudável também, que isso é muito importante. A gente foi, até procurou uns chás na internet, outros produtos, comprou, usou, mas não adiantou nada, teve um que teve até efeito colateral e ele parou, a gente foi no médico e contou, ele contou o que estava acontecendo com ele e o médico foi e receitou o Honeycap, lembrando, pessoal, que ele é um produto 100% natural. Isso é bom, né, que a maioria do produto 100% natural e não tem efeito colateral. Ele foi e passou pra gente o site oficial, o link do site oficial, hoje, né, a falsificação de produtos estão grandes, sites falsos também, né, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do vídeo, pra quem quiser tá entrando no site, né, dando uma olhada ou comprando, pode ficar tranquilo que é 100% seguro. Que o pessoal, eu moro na roça, né, na zona rural, coloquei o endereço do meu correio aqui na minha cidade e aí chegou entre uns 10, 12 dias, chegou pra mim o Honeycap, meu marido tomou, acho que tomou foi uns 2, 3 meses e a nossa relação voltou, assim, com tudo. Hoje a gente tem uma relação saudável, hoje funciona, né, o que não estava funcionando. Só tenho que agradecer, então fica a dica, né, pra quem tá procurando um remédio, né, quem tá aí com problema na ereção, é um produto muito bom. Ao menos a nossa relação sim funcionou. Então eu peço que você curte, compartilha, comenta e espero ter ajudado alguém aí que está me vendo e quer comprar também o produto. Tchau, tchau, pessoal!